No bom partilho que partilhamos, Rebojas de vos a plazer, salvo Senhor, E isso o corpo da estrança do reino. Rebojas do seu gesto e presenças do seu rosto, Por recepção do alto na urgente obediça de amar até ao fim, Como um prédio e pelo dono das mar, Aventuranças pela terra que nos salva, Em um lugar, em mãos do corpo e sangue de Jesus, Corpo e sangue de Jesus. No bom partilho que partilhamos, Rebojas de vos a plazer, salvo Senhor, E isso o corpo da estrança do reino.